Mamãe aí em casa, não precisa mais ter preocupação, porque aqui você compra pra você e pro neném. A linha íntima, a linha gestante, a linha pra maturo, tudo aqui você compra com carona pra ir e pra voltar. Cheia de sacola, né Zinha? Isso, nós temos um veículo que vai te buscar no metrô Tiradentes ou na estação Lustre. É só dar uma ligadinha pra se ver o horário, ele é gratuito. Super personalizado e pra comprar muito, precisa de forma de pagamento, Zinha. Ah, mas acima de 100 reais nós dividimos em 4 vezes no chequinho ou nos cartões Visa ou Credicard. Agora, de segunda a sexta, ainda tem uma promoção especial na forma de pagamento. Dá uma ligadinha. Agora, com tudo isso de especial, eu sei que você vai comprar muito demais, porque os preços estão de arrebentar. Vamos começar por aqui, Zinha, os macacões. Isso, macacão em malha com pezinho tá saindo a R$ 4,90. Olha, cheio de botõezinhos como você já conhece. Agora aqui, olha. A calcinha e o moletinho também com botãozinho tá saindo a R$ 4,90. Fácil de trocar o neném, o macacão curto. O macacinho curtinho já verão a R$ 4,90. R$ 4,90. O bode regata tá saindo a R$ 1,90, eu tenho até o extra G. Leva 10 logo de uma vez disso aqui. Agora, vem conhecer comigo a coleção nova aqui, verão, linda de morrer. Olha esse verde, tá um encanto. Tem salmão, tem azul, amarelinho, cheio de aplicações e bordadinhos pros meninos, pras meninas também. Até que idade, Zinha? Até 4 aninhos. Até 4 aninhos e é R$ 33, 38 mil a semana toda, de segunda a sábado, das 9h às 17h. Domingo não abre, 7 de setembro, plantão pra você, General Flores, 164. De novo o telefone? 3, 3, 3, 3, 8 mil. 3, 3, 3, 3, 8 mil é, baby, passo a passo.